Eu fiz o mesmo exercício com o Rafael, no sentido de ir buscar alguns programas anteriores. E é curioso como a gente, quando começa a montar o programa do próximo seminário, vem aquela sensação, mas a gente vai falar de novo sobre isso? A gente passou quatro, cinco anos falando sobre SEAC, a gente passou sete anos falando sobre privacidade. Será que a gente não tem a criatividade para trazer novos assuntos? Mas, na verdade, embora o tema macro seja o mesmo, a gente vê que, no ano a ano, as questões ficam muito mais profundas, muito mais sofisticadas e com muito input dos desafios que os agentes de mercado estão enfrentando, que os reguladores estão enfrentando para tratar daquelas questões que, num primeiro momento, parecem uma mesmice, mas, quando a gente se debruça, a gente vê que não é. A gente vem caminhando num processo regulatório interessante que tem a impressão que era muito focado na questão jurídica. A Esther falou que a gente, no começo, focava muito na discussão a constitucionalidade, a juridicidade dos temas, e, sem dúvida nenhuma, isso foi muito importante e é muito importante, mas tenho a impressão que o grande desafio que nós temos pela frente é mudar um pouquinho essa abordagem e combinar a preocupação com a constitucionalidade e com a juridicidade com a preocupação de formação de política pública, de construção de política pública que não seja somente sólida do ponto de vista constitucional e jurídico, mas seja uma política pública indutora de negócio. Muitas vezes a gente, nos debates, no Congresso, nos debates regulatórios, a gente se prende demais a olhar o passado, e gostei muito do slide da Helena, onde você colocou a questão de compulsão por resgatar o passado. E a gente tem muito isso mesmo. A gente discute novas normas, novas leis, sempre olhando ao que a gente está acostumado a fazer. E a gente se esquece que, principalmente no setor de tecnologia, a gente tem um desafio tremendo. A gente não pode querer replicar normas do passado ou pensar da forma que nós pensávamos no passado para construir uma política pública, uma legislação que, de fato, seja indutora de negócios. A Helena mencionou um pouco a questão da incipiência da internet das coisas, que já nem é tão incipiente, mas, sem dúvida nenhuma, é um enorme mundo novo que a gente ainda precisa explorar, e a nossa legislação como um todo não está preparada para isso. A internet das coisas traz toda uma discussão em termos de conectividade, conectividade de produtos globais, que a gente não tem um arcabouço legal para fazer. Eu não posso ter um loma intermanente, eu tenho uma série de dificuldades em termos de revenda, como é que eu coloco um produto de internet das coisas em pé? Isso do ponto de vista de conectividade. Eu tenho mais um conjunto de desafios do ponto de vista de proteção de dados pessoais, privacidade, e a transferência internacional de dados, o tráfego desses dados, e certas impossibilidades de se fazer isso, tanto com relação ao arcabouço brasileiro como internacional. E, nessa questão de internet, uma das provocações que eu acho que a gente precisa também começar a enfrentar é que não dá para a gente querer regular a internet ou regular esse novo mundo sozinhos. Nós precisamos trabalhar um arcabouço local e nacional que seja compatível com o arcabouço internacional, ou acabaremos ficando para trás, ainda na época pré-lei de informática, criando um nicho numa realidade que hoje é global. e, infelizmente, a gente precisa acompanhar isso no ambiente jurídico, regulatório e de políticas públicas. E acredito que a BDTIC tem um grande desafio, uma grande oportunidade para participar desse processo.